Olá meus amigos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube estou aqui hoje na obra vamos acompanhar as obras e hoje eu vou falar com esse jovem que está aí ele é um jovem que está a fazer a fossa desta residência aqui no condomínio e vocês terão a oportunidade de saber quanto é que custa cavar uma fossa hoje em 2023 olha essa área toda essa área toda que está aí por exemplo ele vem colocas aqui na casa né que é para poder depois meter o chão bruto então já não precisa comprar daí a vantagem de você cavar a fossa antes mesmo de colocar o chão bruto na casa você aproveita toda essa terra para colocar no chão aqui por exemplo eu já fez a o tanque tanque né esse tanque estão a fazer o tanque aqui agora dá para ver que prepararam o chão lá mas areia poeira ainda tá aí borrou o cimento lá de baixo parece que é terra mas não já tem é terra ainda né mas já tá preparado já tá preparado até a parte de baixo ok então tá aqui eu já quis saudar aqui o mês já entrei ele já é receptivo tudo a ver como é que ele é né mano bom dia eu sou Francisco Venâncio Ok Jorge Bumba Bernardo Bernardo então como está mano tô bem obrigado estás aqui a trabalhar há quanto tempo quer dizer tô aqui desde a semana passada porque eu sou da província desde a província sim sim mas que província eu vim da província do Guanzanorte município de Cambambe dondo Cambambe dondo sim sim deixa aqui tem buscar um sustento para família né a família você já tem já tem mulher filhos tem um filho tem mulher tem filhos e mulher lá na no Guanzanorte estão todos lá estão todos lá minha família vivem lá aqui também estão mãe meus pais vivem aqui em Luanda a minha esposa e os meus filhos estão todos lá em Camambe ok então você vem aqui trabalhar para ver se consegue meter alguma coisa na mesa para os meus filhos para os seus filhos né é é um trabalho muito duro mas para mim meu irmão não existe trabalho é como posso dizer eu queria dizer na verdade vale a pena trabalhar do que roubar certo certo e não importa se o trabalho é duro se ganha pouco que importar importante importante é fazer fazer qualquer coisa para a família ia ia e os dois filhos um dia vão ter muito orgulho do pai que tem sabe então tá que eu tenho certeza ele já tem já vejo nesse momento que eu faço ele sabe que o que é que eu vim fazer aqui sabe né então conversas muito bem com os seus filhos bem bem ok bem bem e é boas vamos lá falar vamos esquecer esse momento vamos falar de trabalho eu tô aqui a ver a Cavalys você que cavou essa esse tanque que esse tanque tá aí tem essa que eu acabei aí tá já cavado também agora a força deixa aqui mostrar a força que ele tá cavar aqui é que vai ser a força essa força é de quanto por quanto essa aqui é 2 2 de 10 ao quadrado 2 de 10 centímetros ao quadrado ao quadrado a profundidade será quando também 2 de 2 de 10 2 de 10 também mas por que que não é 3 por 3 não é não é 3 por 3 através do espaço ok supamos um exemplo essa é a força aqui a coisa mais grande que deve ser mais grande é tipo tanque mesmo a grandeza do tanque o último o número só de 2 mil ao quadrado através do espaço o que o tanque aqui só tem que ser 2 mil ao quadrado 2 mil ao quadrado e a profundidade poderia ser se calhar mais né sim profundidade pode ser mais mas aqui você acabou fazendo a mesma profundidade aqui no tanque foi 2 mil ao quadrado ao quadrado significa também a profundidade também é o quadrado tudo ao quadrado eu que sou burro quando é 2 mil ao quadrado é todo ele até até embaixo e aí é então nesses terrenos aqui não dá para fazer 3 por 3 não através dos passos para ser pequeno não é agora agora se o dono um exemplo se eu fosse desse desses condomínios tipo de vendo outro sítio depende tem pessoa que a pessoa pode pedir de 3 por 3 exatamente disponível para fazer esse tipo de trabalho mas independentemente da conversa que a gente vai ter com essa pessoa vamos lá nós estamos a fazer uma live e a live saiu do ar é para quem só está vendo esse vídeo quais são os teus preços quer dizer supamos o primeiro iniciamos 3 por 3 ao quadrado são 70 mil quantos ok o último preço 50 é um exemplo e aí também independentemente da confiança da família também posso fazer um 3 por 3 45 o que é o último preço de família de família 3 por 3 ao quadrado poder 45 assim como achaste de ajuda também estou disponível também ajudar também e aí ok e se for 2 por 2 e meio por 2 e meio né 2 e meio por 2 e então o último preço tá 35 mil quantos 35 mil quantos último preço e ok e como é que tem sido teu dia a dia conta-nos um pouquinho da tua história o meu dia a dia é assim eu dependo desse bocado mas antes de você entrar na tua história eu acho que o mais importante é ajudar a encontrar novos clientes né então diz aí se alguém quiser trabalhar contigo qual é o seu número de telefone 943 943 50 50 71 71 79 79 eu não vou colocar aqui aparecendo a tela porque eu não tô a editar esse vídeo vou colocar tal como eu gravei não vou colocar aqui não vou colocar aqui então vocês recuem o vídeo metem pausa e vão colhendo os números devagar e bem para vocês poderem ligar para o mano Jorge Bumba Bernard Jorge Bumba Bernard ele é que Bumba mesmo e Bumba repita aí o seu número de telefone 943 e a 50 71 79 muito trabalho olha eu tô muito muito feliz feliz com o trabalho que você tá fazendo dá para ver que é um trabalho profissional eu já vi aí na na fossa como ver por exemplo aqui já vou mostrar no tanque né tá vendo como é que ele cavou o tanque tá aí as paredes podem podem ser levantada sem nenhum problema já deixou deixou um espacinho que é para poder depois colocar se calhar massa ou terra mesmo que é para entulhar que é para entulhar né e a e como tem sido teu dia a dia vai lá explica lá meu amigo meu dia a dia descato descato né é meu dia a dia Ok gosto de praticar o desporto naquelas horas que não tem nada para fazer gosto muito de fazer de esporte gosto de jogar futebol e a gostaria se calhar um dia de ser futebolista profissional ou coisa assim não já não há tempo já não há tempo a idade eu vejo a minha idade não sei eu já tô aos 35 já tá nos 35 mas nem parece você tá muito em dia comparativamente a muitos jovens estão aí a lotar carros na rua e sei lá outra coisa é saber se cuidar não só se lotam carro porque eu conheço muito jovem que a lota carro também tá em dia né mas você cara eles um jovem exemplar e temos de deporte físico sem medo de rar sem medo de rar ele tá bem melhor do que eu mano eu tenho aqui uma pança bem grande que eu preciso tirar olha aqui a minha barriga e tá bem melhor tô muito feliz já 35 eles me mais velho e será um prazer mais uma vez eu sou o financio é será um prazer ser seu amigo também dá para ver honestidade na tua pessoa e eu gosto de lidar com pessoas honestas não pessoas que podem até ter muito dinheiro mas são desonestas eu gosto de andar com pessoas que conseguem me guiar por exemplo se nós formos amigo né eu já vi uma coisa boa que eu vou ganhar de você é a questão de humildade perseverança e a questão também de prática desportiva porque eu sou muito sedentário sou minha vida é muito computador 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 every day tá aqui já com inglês todos os dias você sabe eu sou no computador e e realmente saio para praticar desporto e eu vi de você que é um cara mesmo esportista aí tá aí o cara tá em dia olha aí o corpo é um e também o teu trabalho é é quase exercício físico né é exercício físico porque obriga mesmo obriga né não não consumir muito álcool hum hum e ela não consumir álcool hum e eu também não não me junto com com jovens não significa que eu não sei junto com a pessoa hum você vai ver se eu tô juntado é mais para para abordar umas vezes um biscato biscato e jogar bola e a senão graças a Deus uma bebe lhamba não não tá amarrado porque se isso acontecia nem levava o tanque já não levava o tanque né porque também porque também aquilo é prejudicial e aquilo é prejudicial aquilo não tem nada não tem nada melhor assim tô bem não mas não significa que eu não consuma álcool consumo mesmo mas de forma um limite é de forma moderada né é moderada e eu não sou ninguém para te julgar que porque consome álcool não 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 sou ninguém para julgar mas eu eu acho que também devia ser um esforço só o meu parecer né você livre e e a só acho que também devias procurar agora se esforçar a não consumir álcool já que não fui mais para desistir mesmo e a para desistir porque primeiro se te economiza dinheiro parece ser tipo um clichê né a dinheiro dinheiro eu não consumo muito dinheiro não não mas com só você consegue economizar dinheiro e consegue economizar tempo e consegue ter uma vida saudável melhor é o que eu acho por isso é que eu não consumo álcool nem uso qualquer tipo de droga e aí esse é esse é o meu lifestyle não eu não consumo álcool não consumo nenhum tipo de cigarro sei lá o que eu qualquer qualquer outro que eu levo a minha filosofia de vida assim e graças a Deus tem tido resultados que me alegram tá bom por isso é que se eu consumir se eu sou sedentário sei que sou sedentário tipo tô sempre no computador praticamente não não faço desporto e se eu consumir se ataria pior tá aí arrebentado mesmo dia estaria bem arrebentado mas a gente vai 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 que vai vai começar agora fazer desporto agora temos um pouquinho de mais tempo fazer desporto porque faz muito bem é uma das regras da saúde né para manter a saúde Ok não vou consumir mais o seu tempo das aí a trabalhar muito obrigado e eu espero ganhar muito também concorda ganhaste muito né E aí a graças a Deus aparece qualquer coisa quem tiver interessado o número mesmo aquele que ele tem posso ditar novamente 943 50 71 79 Jorge Bumba Bernardo é o meu nome e eu tô na todo município de Cambampe dando que eu quando a norte qualquer hora e momento se eu eu tô aqui em Luanda a ligar eu tô disponível para vir agora eu só vou lhe pedir uma coisa mantenha seu telemóvel sempre ligado aqui você acaba quando essa obra no caso dessa força até amanhã acaba até amanhã acaba sério bem sério vai acabar mano você tem muita garra não vai acabar o que acaba porque é essa tanque era dois 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 mil quadrados e a passei passei mais de 10 e a quantidade e a largura o que aumentei mais argum e centímetro me fez três dias três dias três dias Ok tá bom esse aqui é o primeiro dia amanhã terminas minha mãe posso terminar porque a parte mais dura e a parte de cima parte de cima basta aquela parte de cima embora que eu a terra também tá bem úmida ali já a gente não escala já tá bom então valeu valeu muito obrigado Deus abençoe bom trabalho e é isso aí e eu não vou esquecer só não deixar seu telefone desligado também mantenha sempre nem que foda botão mano mantenha sempre o telefone ligado eu posso até o meu aparelho tem problema mesmo de bateria até nesse momento deixar carrega mais desligado mas vou querer também o número do copo é pode esperar posso até meter na parede depois depois eu vou vou tirar ia ia vai apontando aí é o nove dois três noventa e sete noventa e sete vinte e um trinta e um e aí e aí Francisco Fernandes Qualquer dica é só você me dá o sinal e a gente vai vai colaborar na medida do possível e eu espero que Deus lhe abençoe e que possas ajudar a sua família sempre e aí eu acredito que Deus vai lhe dar vai lhe dar momentos melhores e a mano tá bom estamos juntos e aí a obrigado essa aqui é a nossa vizinha aí você vê já aproveitou um pouquinho dessa área da terra para meter aqui no no quarto dela né e vai e vai depois vai ter o chão bruto esse aqui é o condomínio quando nós estamos esse é a primeira rua e e aqui vai né esse também é a casa de alguém que está a começar vocês estão a começar a construir é o que nem sonham construir não precisam ter muito dinheiro não é mano se pensasse em ter tipo muito dinheiro para poder ter uma casa hoje eu não teria nenhuma casa ele por exemplo esse doutor tá aqui ele fez a fez o caboclo depois veio levantar as desfiadas fez o tanque dele tava como é que tá e não tem tampo mas já tem um tanque já realizou o sonho de ter o tanque pelo menos já tem tanque para reservar água para obra e depois ele vai dar a sequência e é mesmo assim devagar e bem mano você vai conseguir fazer as tuas coisas esse por exemplo que tá ali ele fez o caboclo fez o caboclo da casa dele esse é esse a porta da entrada ele por exemplo fez o caboclo e sonha um dia vir levantar as paredes então porque você se atormentar a será que não vou conseguir será que não vou conseguir é preciso ter calma casa é devagar e bem não precisa fazer com pressa Deus vai lhe abençoar e você vai conseguir tudo a ver cada um vai fazendo na medida do possível o que ele puder fazer não precisa você se atormentar a ai agora ai agora como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer aqui todo mundo tá fazendo devagar e bem comprou o terreno é como começou a construir e já está aqui eu quero aquela casa que eu mostrei no vídeo passado no meu store do vizinho que também fez muito tempo sem construir oramos fomos orando olha hoje tá aí eu levantar tudo tudo a ver como é que Deus é bom Deus é bom sabe atender os seus filhos mano parece brincadeira para esse clichê quem já viu os meus store eu falei sobre esse vizinho ele fez a fez uma parte da casa levou tanto tempo para vir depois de fazer o caboclo hoje hoje ele ele eu tenho certeza que ele não vê os meus históricos né hoje ele mandou cavar fosse levantou as paredes todas tá ver tá aqui é por causa das minhas orações eu não sei mas o importante é que eu fiz a minha parte oramos por ele e ele hoje tá aqui tá aqui quem conseguiu fazer a casa dele e 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 é de uma senhora tava aqui que vem aqui o nome na parede eu nem sabia que era um vizinho mas é para ele meter o nome dela aqui tá aqui a casa tá aqui a casa casa dele e conseguiu fazer a ver é step by step we go long devagar e bem você vai longe eu vou mostrar agora a casa da Lídia eu vou eu vos mostrei Lídia Lídia tá conseguindo a nossa vizinha tem tudo mais a Lídia tá conseguindo nós estamos fazer outros outros já estão a meter chão bruto outros estão aí tipo no outro nível mas tudo é aqui tem um barulho porque tem uma obra agora é é de uma vizinha também como ela não tem luz ela tá fazer as suas coisas devagar bem essa aqui é a casa da Lídia se vocês verem é anteriormente está aí Lídia não estava assim já já está retomar os trabalhos a ver e tá indo também devagar e bem e não precisa essa semana você ganhou 5 mil ganhou 10 mil guarda a outra semana você guarda ganhou mais 10.000 5.000 guarda quando você tem pelo menos em 50 mil já dá para comprar uns sacos de bloco e você dá um avanço para sacos de bloco não é saco de bloco não existe saco de bloco se você conseguiu guardar um dinheirinho guarda para quando você tiver por exemplo 50 mil né você vai conseguir fazer compra de cimento e da sequência se você já tiver é se você por acaso não tiver areia o que que você faz se você não tiver areia compra areia deixa lá na casa 60 mil com 55 se você for bem chorão mesmo você consegue então você vê aqui está aí os projetos estão avançados não é porque nós temos muito dinheiro não é porque nós conseguimos é e é dinheiro sei lá de onde mano eu por exemplo do a bombar de casa para trabalhar na minha casa para usar o conhecimento que tenho para trabalhar em casa e tá aqui estamos a fazer as coisas é aqui estavam os mestres a fazer o chão bruto não sei como é que agora está e vou mostrar como é que está eu já vinha também aqui fiz a live do meu vizinho frente em frente para ver já colocaram o chão bruto aqui e aí e aqui tem o chão bruto e é preciso ter paciência perseverança também aqui é mas ver não consigo e você consegue sim você que tá ser preguiçoso e aí e aí e aqui já se colocou chão bruto é um grande investimento vale a pena vale e aí eu quando entrei na minha casa só tinha chão bruto também, tinha as paredes robocadas de dentro e fora, chão bruto, não tinha pintado, porque eu sempre sonhei estucar a casa, e quando entrei na minha casa, estuquei, pintei, coloquei, meu filho orou, eu acredito que se eu meti as janelas de casteleria de alumínio versus o, tanto faz as janelas de casteleria de alumínio e o mosaico, se nós conseguimos colocar é graças as orações do meu filho, sim, o meu primogênito, ele era muito bem, e já gostaria de deixar aqui um recado para vocês, no link da descrição tem o canal dele, ele chorou tanto, ele se inspira em mim, desde criança, desde bebê mesmo, ele me via fazer vídeo na sala, e hoje está com cinco aninhos, seis aninhos, desculpa, o papai quer esquecer, filho, me perdoa, está com seis aninhos, está fazendo a primeira classe, o ano passado teve muitas boas notas, esse ano também está a ter muito boas notas na escola, e hoje ele chorou, papai, eu quero ter também um canal no YouTube, na semana passada, hoje não hoje, na semana passada ele chorou, papai, eu quero ter um canal no YouTube, por favor, eu quero ser igual ao papai, e tipo, vou dizer não, eu sei que ele tem muito, muito para sonhar ainda, mas vamos lhe ajudar com esse canal no YouTube, e eu já criei o canal, o nome do canal dele é Alexandre Vernansky, está aqui na descrição, é o canal dele, ele vai ser um canal de oração, porque eu sei, é o que eu sei que ele sabe bem fazer, então vou orientar ele para passar a fazer orações e deixar no canal dele, e se vocês tiverem interessado em ver uma criança que sabe orar, ou que está aprendendo a orar, vão lá, se inscrevam no canal, para motivar também os nossos filhos a orarem, pedirem para vocês serem abençoados, para eles serem abençoados por Deus, então, está aqui o link na descrição desse vídeo. Vamos seguir com o vídeo, não é? Ai, não vejo a hora do dia, mas vamos chegar lá. Sem mais delonga, eu vou terminar esse vídeo dizendo que vocês conseguem, continuem a acreditar nos vossos sonhos, porque vocês podem. Eu sou Francisco Fernancio, e esse foi mais um vídeo de hoje, que Deus continue abençoando vocês eternamente, estamos juntos.